A Bíblia, 7 minutos por dia, dia 331, capítulo 11, continuação A fortificação das cidades de Judá Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Betizur, Socó, Adulão, Gat, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares e idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante três anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. A família de Roboão Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeromote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiaíu, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe três filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a quem lhe deu os filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, ele teve dezoito esposas e sessenta concubinas, vinte e oito filhos e sessenta filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Capítulo 12 Sisaque ataca Jerusalém Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Com mil e duzentos carros de guerra, sessenta mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse, Assim diz o Senhor Vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram O Senhor é justo Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías estas palavras do Senhor Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras Quando Sisaque, o rei de Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do Templo do Senhor e do Palácio Real Inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los E os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real Sempre que o rei ia ao Templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos E em seguida os devolviam à sala da guarda Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele E ele não foi totalmente destruído Na verdade, em Judá, ainda havia algo de bom O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar E reinou 17 anos em Jerusalém Cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel Para nela pôr o seu nome Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naama Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor Os demais acontecimentos do reinado de Roboão Do início ao fim Estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do Vidente Ido Que tratam de genealogias Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão Roboão descansou com seus antepassados E foi sepultado na cidade de Davi Seu filho Abias foi o seu sucessor Inscreva-se no canal para escutar o dia 332 2 332 432